Ex-jogador do Flamengo, atacante Michael avisa que quer voltar ao futebol brasileiro e rival do Mengão tem interesse. Comebol define as datas da Recopa 2023 e dirigente afirma que clube não desistiu de construir o estádio próprio. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, informações 24 horas. Acompanhe esse vídeo até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita notícia do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E o Flamengo, que tem vários compromissos na próxima temporada, 2023, o Flamengo é o único clube que vai disputar sete competições. E vamos falar aqui da Recopa Sul-Americana. Já tem um adversário, o Del Valle, foi campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo. E aí o Flamengo já sabe que faltam dois meses para o duelo acontecer. São dois jogos, um no Equador e um no Rio de Janeiro. Então vamos aqui às datas. O primeiro jogo vai acontecer no Equador no dia 8 de fevereiro. E a segunda partida, em casa, o Flamengo que decide no Maraca, no dia 15 de fevereiro. Porém, essas datas podem mudar. Até porque a FIFA não definiu a data do Mundial de Clubes. Então tudo gira em torno da FIFA. A Comebol colocou hoje as datas da Recopa. Mas pode ser que mude, né? Porque a FIFA disponibilizou do dia 1º ao dia 12 de fevereiro para a competição internacional. E a própria Supercopa do Brasil, que foi confirmada já há um tempo, no dia 28 de janeiro, pode sofrer alteração. Então tudo depende da FIFA. Ainda não falou nada sobre a data e também o local. Acredito que isso vai acontecer após a Copa do Mundo. Acho que o presidente Gianni Fantino da FIFA não vai soltar a data e também o local do Mundial. Antes de terminar a Copa do Mundo, os olhos voltados para a Copa do Mundo. A maior competição de seleção. Então a gente fica aí aguardando toda a situação. O Marcos Braz, que está no Catar, ele chegou a falar sobre essas situações. Inclusive, ele foi perguntado se o Flamengo vai utilizar o time titular no campeonato estadual, no campeonato carioca. E o Braz disse o seguinte. No começo do campeonato, por razões óbvias em relação à Supercopa, à Recopa e ao Mundial, mesmo que a gente quisesse usar os titulares, a gente não poderia. Mas é um campeonato que ficou engasgado no ano passado. Não conseguimos ganhar o tetracampeonato. Acho que, do meio para frente, a gente vai com o time titular, desde que não atrapalhe o Mundial e a Supercopa, que sequer foram marcados. A gente tem aqui a definição da Supercopa, do dia 28 de janeiro, mas essa data pode mudar. A gente tem aqui a data também da Recopa Sul-Americana, os dois dias, o dia 8 de fevereiro e o dia 15 de fevereiro, mas também pode mudar, porque depende aí da FIFA, depende do Mundial. A Supercopa já tinha aí uma data, mas como a FIFA pode marcar para esse calendário, enfim, entre o final de janeiro e início e meio de fevereiro, tudo pode acontecer. Mas o certo é que a Comebal divulgou hoje essas duas datas aí para os confrontos envolvendo o Flamengo e Del Valle pela Recopa Sul-Americana. São muitas competições aí, a gente precisa aí de uma definição já para anotar na agenda e o torcedor não ficar perdido. Bom, um estádio próprio segue sendo prioridade no Flamengo para os próximos anos. Apesar aí do apelo emocional do clube com o Maracanã, o Marcos Braz acredita que esse tema é um caminho sem volta e precisa ser tratado internamente. E o Braz foi perguntado, né, se morreu essa história aí do estádio próprio. Ele disse que não, ele disse o seguinte, olha, isso é com o presidente Rodolfo Landinho. O caminho do Flamengo é um estádio, eu não vejo outro caminho. Acho que é um caminho sem volta. Não sei quando vai acontecer. Esse tema está entregue ao presidente. Gente, o presidente Landinho é estrategista e sabe tocar. Eu tenho certeza absoluta que, mesmo que não aconteça, ele vai deixar muito bem encaminhado para os seus sucessores. Quando ele diz aqui, mesmo que não aconteça, é mesmo que não aconteça até o fim desse segundo mandato do Landinho. Mas que o Landinho pode deixar muito bem encaminhado para os seus sucessores. E representantes da Caixa Econômica Federal ressaltaram que os estudos envolvendo a possibilidade do clube construir um estádio no Porto Maravilha ainda não foram concluídos. Desse modo, não existe decisão para o caso até o momento. Ou seja, não houve veto da Caixa. A Caixa desmentindo a informação da Folha de São Paulo. Ao contrário do que foi amplamente divulgado, a Caixa Econômica Federal não vetou o projeto do novo estádio do Flamengo na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, próximo à rodoviária no Porto Maravilha. E os estudos precisam ser concluídos para um parecer oficial da Caixa Econômica. Paralelamente a isso, o Landinho está tocando nos bastidores. E aí, nação, acha que vai rolar o estádio do Mengão ou não? A gente tem que confiar, tem que acreditar até o fim. Bom, e para a gente fechar aqui, uma informação envolvendo o ex-atacante do Flamengo, o Michel, né? O ex-jogador quer voltar ao futebol brasileiro. Atualmente ele está no Al-Ilau, da Arábia Saudita. E ele não vive aí melhores momentos no Oriente Médio. Desta vez, o jogador de 26 anos foi oferecido pelo staff a um dos concorrentes do Flamengo no Brasileirão. É o Corinthians, é verdade. O Michel foi oferecido aí para o Corinthians. O Corinthians tem interesse na contratação do Michel, não é fácil. É uma negociação complexa, haja vista que os árabes investiram o dinheiro, compraram ele do Flamengo e não vão soltar por pouco. Mas não é de hoje que o Michel está insatisfeito jogando lá no futebol da Arábia Saudita, em um país onde a cultura é totalmente diferente em relação à do Brasil. O atleta não se acostumou aos costumes locais, nem se adaptou à saudade que tem aí, que sente da família. Esse nome foi sugerido à diretoria do Corinthians. O Corinthians gostou. É uma contratação que o Clube Paulista vai tentar, mas vai precisar aí gastar um bom dinheiro para tirar o Michel de lá. Recentemente, foi falado sobre o nome do jogador no Flamengo e o Marcos Braz tinha dito, olha, eu e o Michel somos muito amigos, a gente tem um bom relacionamento. Inclusive, o Michel, quando saiu daqui, falou de um pacto que assim que voltasse para o Brasil, ele daria prioridade ao Flamengo, só que o Al-Ilau não vai querer soltar o Michel de graça. Eles não vão aceitar um empréstimo gratuito com opção de compra. Eles vão querer um dinheiro nessa negociação. O Flamengo sempre demonstrou interesse em repatriá-lo, mas não apresentou nenhuma proposta até o momento e o Marcos Braz também não falou mais sobre esse assunto. O certo é que o Corinthians está aí tentando fechar a contratação do jogador. E aí, nação rubro-negra, eu deixo essa pergunta aqui para fechar o nosso vídeo. Você queria o Michel de volta ou não? Já passou tudo o que ele entregou na última temporada e realmente saiu daqui jogando muita bola, que foi vendido, foi muito bem vendido para o Al-Ilau? Ou não você queria o retorno do Michel ali na ponta, ali naquele elenco do Flamengo para a próxima temporada? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Assim que a gente tiver novidades a respeito, a gente traz aqui e informa para o torcedor rubro-negro. Eu volto a qualquer momento com novidades. No rubro-negro, o mais querido do Brasil e do mundo, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu, vamos com tudo.